Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, o programa que te deixa bem informado sobre os destaques da semana no município de Lauro de Freitas. Confira! A data da inauguração do Parque Shopping Bahia foi adiada do dia 3 para o dia 17 do mês de março. A assessoria do empreendimento alega que decidiu adiar por conta da logística de finalização de instalações dos lojistas, que pode ficar atrasada com o carnaval. As fortes chuvas que caíram nesta quarta-feira deixaram alguns pontos de Lauro de Freitas alagados, como Praia de Buraquinho, Centro e Avenida Luiz Tarquínio. A Defesa Civil de Salvador emite um alerta de chuvas fracas e moderadas para a quarta-feira. O hotel e creche para cachorros Cabralha, que fica aqui em Lauro de Freitas, realiza programações especiais para o seu pet, para os períodos em que os donos precisam realizar viagens longas ou curtas. O diferencial está desde aula de natação até discoteca. O Minuto LFTV fica por aqui. Bom final de semana a todos e um bom carnaval! Tchau, tchau!